Nós somos formas, você nos vê em todo lado, nós somos formas. Sou um quadrado, um quadrado, você me vê por todo lado. Eu tenho quatro lados, sou um quadrado, um quadrado. Sou um círculo, um círculo, e eu giro, e giro, e giro. Eu só tenho o mesmo lado, sou um círculo, e giro, e giro. Sou um triângulo, um triângulo, eu sou muito ponte agudo. Eu tenho três lados, sou um triângulo, triângulo. Nós somos formas, você nos vê por todo lado. Sou um retângulo, retângulo, sou um quadrado bem comprido. Eu tenho quatro lados, sou um retângulo, retângulo. Sou uma estrela, uma estrela, e eu brilho lá no céu. Eu tenho cinco pontas, sou uma estrela, uma estrela. Sou um coração, um coração. Eu sou curvo e muito esperto. Eu sou uma linda forma, eu sou um coração, coração. Sou um diamante, um diamante. Você me vê em um anel. Eu brilho e brilho e brilho, eu sou um diamante, um diamante. Nós somos formas, você nos vê por todo lado. Nós somos formas. Nós somos formas. Transcrição e Legendas Pedro Negri